Então, para a gente já ir para os finalmentes, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho para as pessoas que não te conhecem. Eu te conheço, sei que sou psicanalista, escritora, palestrante, mas o que a Lígia fala sobre ela? Como é que você pode se apresentar? Olha, eu acho que eu tenho uma frase muito que eu falo muito minha, que eu sou muito destemida. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu não tenho medo de entrar em coisas novas, eu curto muito isso. Eu gosto dessa parte de conhecer pessoas, foi isso que me levou para lidar com gente, com comportamento, com mente humana. E eu penso que, principalmente uma pessoa em eterna transformação, eu também não tenho medo de mudar de opinião. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, a gente ter opiniões, ter valores, mas também não ter medo de mudar de opinião. A gente não ser uma pessoa engessada. Então, dentro de tudo que eu aprendo sobre mim, sobre o meu autoconhecimento, acho que uma das coisas mais legais que a psicanálise me trouxe, quando eu estou no divã, é essa coisa de entender o quanto que a opinião, ela pode engessar a gente. Então, essa troca até que a gente tem feito com as lives, é um pensar, é um trazer um pensamento, mas também é levar pensamentos com a gente, também é aprender com o público. E isso, se não for, é empobrecedor, né? Muito bem, muito bem. Para quem não me conhece, meu nome é Priscila, eu moro na cidade de Garibaldi, no Rio Grande do Sul, e eu sou jornalista e há algum tempo já trabalho com marketing. Então, hoje eu vou conversar com a Lígia. A primeira pergunta, Lígia, é que hoje saiu uma tirinha do Will Tirando, que é um cartunista que eu gosto bastante, e ele mostrava um idoso no isolamento, aí várias fases, vários dias passando, e dizia assim, em isolamento longe do trabalho, das frustrações, dos desaforos, das chateações, Ademir descobriu que não faz parte do grupo de risco, e então ele ia rejuvenescendo, né? A minha pergunta é, será que muita gente percebeu que, de repente, estava doente e isolado antes, muito mais do que agora? Olha, a pergunta profunda é essa, né? Eu ousaria dizer que a gente estava muito mais isolado de nós mesmos. Esse isolamento de quem eu sou, esse isolamento das minhas necessidades, talvez esse isolamento até de olhar para as minhas angústias, porque essa coisa da gente estar aí em casa, a gente tem que se deparar também com essa nossa verdade, e eu acredito que essa possibilidade de eu ter tempo para mim, claro, não são todos, né? Eu vejo que você, eu, a gente acaba tendo, às vezes, um trabalho muito maior a ter em casa, mas o ato de estar em casa, queiramos nós ou não, mesmo trabalhando, ele nos disponibiliza por uma conexão diferente com a gente, e isso nos abre portais emocionais para a gente também poder olhar para esse outro de uma maneira diferente, né? Não só ser aquela pessoa que você encontra no final do dia, correndo. Eu tenho visto as pessoas me mandando coisas, ah, eu estou fazendo nossa refeição em família, fazia muito tempo que eu não fazia isso de segunda a sexta, na hora do almoço, e todo mundo almoça fora, né? Ou todo mundo ir para a cozinha junto, cozinhar dia de semana, ou aquela briga, quem que vai limpar a casa, mas de repente acontecem as coisas muito engraçadas, enquanto todo mundo está limpando a casa junto. Lembrar de músicas antigas, para dar um ritmo enquanto limpa a casa, nossa, fazia um tempão. Então, eu penso assim, tem um lado complicado, mas tem um lado muito gostoso também, né? Que a gente se disponibilizar a entrar em conexão com outras coisas que, às vezes, a gente mal tem no final de semana. Certo, muito bem. E, por exemplo, eu vi que, por exemplo, você está trabalhando bastante, muitos atendimentos online, até agora, permitido também para médicos, né? E canalistas. Mas por que isso? As pessoas estão ansiosas? Estão em pânico? Ou é um atendimento normal? Eu acredito que, hoje, nós estamos com uma demanda diferente de ansiedade. A gente está, na verdade, eu tenho até um certo cuidado, eu tenho muitos... Eu tenho os meus pacientes, que estão comigo também nessa travessia, nessa plataforma nova, mas tem muita gente que, realmente, está chegando agora. Eu penso que nós estamos numa fase em que a gente tem que cuidar muito com a questão da ansiedade. A ansiedade, ela é normal, ela é natural, ela vai tirar a gente da cama durante o dia, durante os dias da semana, ela faz a gente ter certos movimentos, ela desloca a gente para a vida. Mas quando nós ficamos expostos muito tempo por esse nível de ansiedade elevada, a gente começa a entrar numa ansiedade patológica, que daí é que é o problema que eu acho que está todo mundo querendo evitar e as pessoas estão correndo atrás. Eu tenho atendido muitas pessoas com aperto no peito, respiração curta, sabe? Sudorese, ou acordando durante a noite e não conseguindo dormir mais, ou com alteração de apetite para mais ou para menos. Então, são comportamentos que a pessoa nota que não são dela, normalmente, mas que nesse momento estão se configurando como sendo dela. Então, a gente começa a entender que é importante ter certas ferramentas para a gente poder trabalhar essa ansiedade, né? E isso que eu digo para as pessoas, uma delas é a gente manter uma rotina, né? Porque o nosso cérebro, ele queira ou não, ele é habituado a ter estímulos de rotina. E se a gente está muito ansioso, ansiedade é um processo do quê? É um processo daquilo que eu não sei do que está por vir. Então, eu já não sei como é que vai ficar a economia do país, né? Eu já não sei como é que vai ficar o meu trabalho, como é que vai ser se eu vou estar vivo depois disso tudo, se as pessoas que eu amo estarão vivas, porque a gente está diante de uma coisa difícil, né? O mundo nunca atravessou algo assim. E daí, se junto com isso eu ainda não conseguir estabelecer o mínimo de organização mental para mim, aí fica tudo desgovernado. Aí é bem complicado para a gente organizar as emoções. Sim, porque às vezes a pessoa perde o horário de acordar, o horário de comer, às vezes come com a colher, aí começa até a voltar para trás, assim. Então, perde uma regra. E quer ver uma coisa que eu acho bem complicada? Eu estou sentindo que tem muita gente, uma pergunta que eu tenho feito recorrente, você tem comido na frente da TV? Horroroso isso. Eu não tenho esse hábito. Eu convido quem está conosco nessa noite, se estiver fazendo isso, meus pais, beijinho. Os pais vão te dar medo. Meu nome. A gente tem que dar... Beijos, pais. A gente vai ter que falar disso, tem que dar atenção, né? Inclusive na live, né, Pri? Não se alimente na frente da TV, porque você está se alimentando, às vezes, com a comida que você fez com tanto amor. E daí você começa a pegar aquelas notícias ruins, você começa a alimentar o teu emocional com questões negativas por demais. Como é que vai ficar a tua digestão? Que tipo de emoção que você está contaminando no teu processo de alimentação? Ao invés de você estar olhando nos olhos das pessoas que você convive, ou ao invés de você tirar o seu momento se você vive sozinho para poder se alimentar com calma, você está ali na frente da TV vendo projeções negativas. E aí isso não tem como casar bem, né? Com o processo sagrado que é o ato de se alimentar. A gente poder ter comida à mesa por si só já deveria ser uma consciência do privilégio que nós temos, né, diante de tantas pessoas no mundo que podem fazer, quando muito, uma refeição por dia. Às vezes comem restos, né? Sim, com certeza. E que sentimento conflitante é esse que a gente tem? Por exemplo, se a gente está vivendo uma correria, como por exemplo eu estava antes e muita gente estava, que era correndo, acordava cedo, saía, corria, voltava, trabalhava de noite, às vezes na madrugada. E aí agora tem que ficar dentro de casa. Antes a gente queria ficar dentro de casa. E agora que a gente está aqui, podendo desfrutar disso, a gente quer sair loucamente por aí. Então, que dicotomia é essa que a gente se pega? O que eu sinto, Pri, é que ser livre dá muito trabalho, né? Então, por exemplo, se eu não posso ir para casa, não é uma escolha minha. Então, eu posso me debater com aquilo. Eu posso reclamar, né? Uma coisa que o ser humano entende bem e às vezes gosta muito. E agora eu não posso sair, né? Agora, quando a gente pode usar o tempo da gente, isso dá uma super responsabilidade. O ato de escolher como eu vou fazer as coisas. Você quer ver um exemplo bem bobinho? Você resolveu que você quer emagrecer. Você não precisa, normalmente é o que acontece, né? Às vezes a pessoa até precisa, mas tem muita gente que nem sequer precisa e faz regi. Você já notou o mecanismo direto que tem entre o não posso comer com a fome? Aham, desperta mais desejo. Na hora. Se eu te falar, não pense no fusca vermelho. É inevitável. Então, isso é muito do ser humano. A gente vai muito contra aquilo que de uma certa forma nos cerceia a nossa liberdade. Mas eu acho que isso é um processo até natural. É uma dialética entre a gente trabalhar com aquilo que a gente deseja e com aquilo que a gente pode. Que nem sempre as coisas estão casadas. Acho que o grande problema começa quando eu perco a minha vontade de ser livre. Eu acho que daí é que o bicho pega. Porque é diferente. Né? Eu posso ter vontade de ser livre dentro de casa. Eu posso ter vontade de ser livre dentro do meu trabalho. Eu posso estar com problemas, mas eu quero pensar livremente sobre aquela situação. Né? Eu estou dentro da minha casa, eu tenho vontade de ser livre. Hoje eu vou limpar a casa, não quero atender telefone, não quero ver TV. Hoje eu quero ver todo mundo e quero conversar, ligar para o meu familiar, não quero fazer nada, quero ler. Eu estou sem a liberdade de sair, mas eu não estou sem a liberdade de escolher certas coisas dentro de um contexto. É. Porque enquanto também você tem um chefe para às vezes atribuir alguma culpa, ah, porque eu não posso fazer nada, porque eu tenho emprego que não me deixa. Então, quando tu passa de repente a ter a escolha, daqui a pouco é a gente que precisa tomar essa responsabilidade. E isso é incrível, porque às vezes o paciente está ali na minha frente no divã destruindo o parceiro ou a parceira. Churrasquinho de parceiro, de parceiro. Por que ele não me deixa? Por que ela é isso? Por que ele é aquilo? Mas espera aí, como assim não deixa? Que discurso que é esse de não deixa? Quem está falando, de repente, uma criança falar que o pai não deixa, ela ir na casa do coleguinha para dormir, na casa do coleguinha, ok. Mas um adulto? Como que tipo de relação que está estabelecida ali entre essas duas pessoas para a gente pensar que você tem que ter a permissão de alguém para ser você mesmo? Então, essa coisa toda faz a gente desconstruir muitas coisas, de que você tem que se responsabilizar sobre as suas escolhas. Você pode até ter um problema com o parceiro ali que vai te incomodar por alguma razão qualquer, mas você tem que bancar a sua vontade ou você tem que negociar com esse parceiro, com essa parceira. Tudo na vida é negociável desde que a gente saiba conversar, inclusive com a gente mesmo. Lígia, o Rafa é um participante aqui frequente das lives e ele pergunta, Priscila e Lígia, uma questão, quais as ressignificações que a maioria da população adotará? Humanização, consciência coletiva, vocês acreditam nessas mudanças ou daqui a pouco passa a crise e tudo volta ao normal porque a gente não tem memória coletiva? Olha, eu gosto muito de história, né? E eu vejo assim que nós passamos por duas guerras, a gente passou por peste negra, a gente passou por gripe espanhola e parece que as coisas não mudaram tanto. O ser humano, ele às vezes tem uma resistência, parece que depois que passa aquela comoção geral, vai todo mundo para o seu quadrado. Eu, particularmente, espero que não. Eu acho que a gente nunca teve um momento tão difícil mundialmente, né? E a tecnologia, eu acho que também a gente nunca teve ela em outras circunstâncias tão assim disponível para a gente poder ter tantas trocas como, por exemplo, essa que a gente está tendo hoje à noite. Agora, eu vou ficar muito decepcionada, eu acho que isso vai acontecer, infelizmente. É se na hora que a gente começar, a gente já está vendo alguns movimentos com essa questão já de equipamentos médicos, muitas pessoas subindo o preço para respiradores, né? E eu vou ficar muito mais triste se eu, por exemplo, perceber que a gente que está no sul está enfrentando um ar seca e daqui a pouco o preço da água ir para a estratosfera. Ou se as pessoas começarem a subir valores de medicação, de coisas que, poxa, na hora que nós mais precisamos, está todo mundo precisando tanto da ajuda, a palavra da ordem hoje é negociar, está todo mundo com tantas questões difíceis aí. Eu acho que dentro desse universo difícil, a gente vê as pessoas querendo se apropriar ainda, aumentando o preço das coisas, extorquindo, eu diria, a população, que você sabe que aquele não é o valor e começa a subir o preço de tudo, aí eu acho que é muito complicado. Então, eu espero que esse termômetro, eu espero que esse termômetro ele se humanize também. Eu acho que o valor, a gente sabe que tem uma questão de mercado, oferta, procura, demanda, mas nesse momento eu acredito que a gente tenha que repensar um pouco isso, né? Vamos ver se a gente se humaniza mais mesmo. Sim, falar em humanizar. Os nossos idosos que geralmente ficam às vezes jogados, esquecidos em asilos ou na casa, o próprio filho, a filha, deixam o pai, a mãe, o avô na casinha deles e quando é conveniente vai lá para visitar uma vez por semana, às vezes uma vez cada 15 dias. mas e agora que nós temos, muitos não têm tecnologia, outros têm, como manter o nosso idoso, o nosso povozinho, nossa mãe, nosso pai com a saúde mental em dia para não deixar cair numa depressão? Olha, você está me falando de duas coisas diferentes. Acho que a primeira delas são os familiares indiferentes, os familiares que não sabem reconhecer as coisas, ou a gente está falando já de famílias com algum problema entre essas gerações por alguma outra razão que já não estão se relacionando bem. Então, eu digo que a questão é esse momento vai intensificar o que está bom e o que está ruim. Tem muito milagre, a gente não vai se transformar num santo porque ou vai transformar a nossa família está cheia de problemas e agora tudo ficou ótimo porque eu não posso ver a pessoa. Não é bem assim que funciona. Penso que é um bom momento para a gente passar a pensar no significado das pessoas e se aquilo que eu trouxe até hoje como mágoa, ressentimento, indiferença, não valeriam a pena receber nesse momento uma releitura. E quem sabe eu aproveitar esse momento fazer um exame de consciência e por mais que talvez até seja a pessoa que tenha razão numa situação mas se vale a pena certas horas você só ter razão ou se vale mais a pena você tentar fazer tudo o que você pode por quem você ama não querer troco na troca. Né? Certo. Acho que isso é um ponto. Falando de famílias que têm os idosos, né? Que têm as pessoas longe eu me coloco nisso meus pais moram longe para mim é muito angustiante estar longe deles. eu acredito que a gente tem que ligar várias vezes no dia sim. Tem que eu, às vezes eu coloco assim como eu estou com você vamos, né? Estou almoçando. De almoçar junto à distância bater o papo a gente não pode ficar mais brincando brincar que está comendo junto bater papo esses dias meu pai mandou uma mensagem para mim filha que série que você está assistindo acho que é uma graça a gente sempre está trocando série dá uma dica de filme para o outro veja tal série veja filme tem tal livro e falar sobre o que a gente achou e às vezes entra o papo do personagem essas coisas a gente falar eu te amo poxa eu te amo um mundo tão superficial muitas vezes que esqueceu esse poder dessas palavrinhas faz um bem danado ou a gente lembrar de alguma história antiga que a gente viveu com esse familiar porque essa coisa do reviver é muito gostoso você reconecta muitos vínculos ou quem sabe eu me desculpe quem sabe nesse momento caia bem porque a gente tem que lembrar infelizmente que existirão muitas pessoas enterrando pessoas nesse momento sem ter tempo de conversar especialmente com elas sem pegar a mão sem poder ir no hospital sem poder ir no hospital sem poder enterrar muito o ente querido então eu digo o melhor tratamento emocional que existe para qualquer ser humano é a gente não querer resolver as coisas com quem a gente ama depois que a gente perde quem a gente ama né isso é uma coisa que faz muita diferença é muito diferente eu atender um paciente que chega para mim com uma demanda de uma pessoa que ele ama viva e eu só poder trabalhar isso no simbólico porque aquela pessoa já partiu quantas vezes eu vejo gente destruída em lágrimas dizendo que daria tudo para ter uma oportunidade de novo qualquer coisa para dizer eu me perdoe eu te amo eu quero te dar um abraço então gente esse momento de perto de longe aproveite aproveite porque a gente é muito mais eu acho que esse vírus está vindo dar um tapa na cara da gente para mostrar para a gente que a gente é tão pequenininho perto de tantas coisas que possam acontecer que eu acho que a gente tem que se agigantar nos nossos afetos se aproximar parar com o egoísmo porque realmente a gente passa grande parte da vida quando vê começa janeiro quando vê já está em dezembro trocou um abraço dois ao longo do ano com os teus pais isso é complicado eu tenho muita risada sabe o que eu vi ontem Pri eu vi o Machado que eu achei muito engraçado para você que achou que agosto não terminava nunca parabéns para o seu março que virou todo dia virou domingo gente é muito engraçado porque realmente a gente está relativizando está olhando para as coisas de uma outra forma e eu acho que se a gente não aproveitar isso depois a gente vai ser da quarentena vai puxa eu podia ter feito isso e isso clássico ser humano sim eu vi um post também que você postou ali não sei o que tinha acontecido janeiro teve tal coisa fevereiro teve tal coisa março teve o coronavírus e as pessoas empurrando a portinha já veio o que será que vem por aí porque cada mês está sendo uma surpresa vamos esperar que seja eu gosto muito de provocar as pessoas de brincar com o meu público porque eu digo que o humor é saúde mental você está de bom humor você está com saúde mental uma das coisas que a gente mais percebe com a perda de saúde mental é a perda do humor então eu provoco isso todo dia à noite eu gosto de dar um toquezinho para as pessoas poderem relaxar um pouquinho que saem mostrar para o familiar olha só dar uma risada porque tanta coisa ruim que a gente tem que fazer concorrência com notícia boa com humor verdade é uma boa uma boa tática muito bom bom eu até ia chegar numa questão aqui mais tensa vamos lá para quem está por exemplo agora pois é vamos ter que sair da parte engraçada para uma parte mais difícil para quem está prestes a perder emprego já está sentindo que está ficando sem dinheiro que está ficando com os boletos por aí e aí está começando a entrar em pânico perdendo o sono como passar a olhar essa situação de repente por uma forma positiva existe é natural também sentir para baixo o que ela pode fazer olha a primeira coisa que ela pode fazer é aceitar a tristeza dela se eu olhar para uma pessoa que está sem condição de bancar as próprias contas e falar para essa pessoa olha você tem que encarar isso de uma forma positiva eu estou violentando essa pessoa de novo estou agredindo ela não estou acolhendo a demanda dela a dor dela porque não tem como a gente achar algo muito positivo quando não tem pão na mesa né o que eu falo aquelas frases oi? aquelas frases positivas vazias não seja positivo mas como se eu estou passando necessidade né você está com fome você quer dar comida para sua família você está sem grana para o remédio e deve ser que ser positivo poxa me contem como porque eu também quero saber né vamos escrever um livro junto ficar rico porque eu acho isso uma violência a gente fala isso para a pessoa a pessoa está com tristeza então acho que primeiro plano é não querer se violentar eu tenho que estar positivo mas não é mergulhar na tristeza mas também não é ser hipócrita de ter que estar feliz fingindo uma coisa que no momento é difícil então eu diria assim primeiro se tem alguém em casa conversar trocar uma ideia e começar a ver quem nesse momento possa ajudar tem hoje os recursos que o governo vai disponibilizar para algumas pessoas mas dentro do seu cenário o que você pode fazer o que você sabe fazer você sabe fazer pão você pode começar a entregar pão em casa ou você sabe fazer empadão você pega um pouquinho de dinheirinho investe em alguma coisa começa a fazer tua rede usar o WhatsApp para ganhar o teu pão de cada dia literalmente às vezes vendendo o seu pão eu acho que a gente vai ter que se reinventar muito nesse processo ou pedir uma ideia perguntar para um amigo olha o que você acha que eu sou bom em fazer ou você ou até eu diria assim numa situação se oferecer o que se você de repente não pode ir no mercado para algumas pessoas e a pessoa te dá algo eu acho que tudo nesse momento de tantas dificuldades está valendo eu acho que se você né Pri ou eu a gente passar por uma situação crítica a gente vai ter que se reinventar de alguma forma e negociar é a palavra da vez se você mora de aluguel tem que negociar com o proprietário se você tem uma prestação olha tem que negociar a gente está vivendo uma coisa que é inédita para qualquer um eu nunca conheci ninguém que já tivesse passado pelo que a gente está passando então eu acho que tudo é tão novo para todo mundo que agora é a hora da gente remar junto se cada um remar por um lado o barco vai afundar e é nessa hora que a gente enxerga por exemplo que a crise atingiu pobres, ricos pessoas de todas as raças de todas as quais sociais países e então essa unanimidade está unindo as pessoas ao mesmo tempo será que assim a gente vai conseguir enxergar o outro o que tu percebe nesse movimento olha eu acho que esse vírus é democrático ele ele vai que vai o que eu percebo é que cada um vai mostrar aquilo que normalmente já tem dentro de si eu acho que a gente vai ter uma fatia significativa que vai ter um despertar e vai ter uma fatia significativa que vai ser dessa e vai continuar vivendo como sabe normal passou ok não foi pra tanto sempre tem isso eu não sou uma pessoa que eu me iludo que ai vamos sair todos nos abraçando nos beijando sabe porque a gente vai ter muitas dificuldades pela frente eu acho que a gente sabe o que é o maior medo de qualquer governo são os sacos é a violência são as dificuldades eu penso que todos os governantes estão jogando investimento em saúde em tentar ajudar mas também todo mundo está tentando dar uma sustentação financeira para o seu povo para dar um mínimo de dignidade para cada família para a gente poder ser o melhor disso mas eu acho que a gente tem que lembrar de uma coisa que é a nossa dignidade emocional quem nós somos dentro dessa pandemia e como nós vamos querer sair dessa pandemia né porque isso é uma responsabilidade individual e se eu estou dentro da minha casa todo dia de cara fechada agredindo o familiar incomodando só reclamando está todo mundo colaborando eu só fico vendo televisão sou capaz de fazer um almoço de rodar o trabalho um lavo outro limpo outro passo né que tipo de pessoa que eu sou dentro do meu microcosm essa pessoa que eu sou no micro depois eu vou ser no macro não tem tanta diferença então a gente tem que sair disso se a gente tem algum problema pessoal alguma coisa para aprender se a gente aprender a cozinhar e não sabe a gente já está no lucro se eu estou usando esse tempo para aprender uma língua nova que a gente tem diversas plataformas eu já estou no lucro se a gente sair vivo a gente já está no ultra lucro né porque todo mundo acha a pandemia só para os outros né mas o fato é que nós estamos vendo todo dia pessoas muito jovens morrendo também que não apresentavam nenhum problema de saúde isso é para a gente ficar ansioso não isso é para a gente descer do nível do língua da prepotência e ver que isso pode ser para qualquer um então a gente tem que aproveitar o nosso tempo da melhor forma possível né e de preferência sendo pessoas melhores isso e tu tocou num ponto em que realmente assim se a pessoa passa todo dia dentro de casa jogada no sofá só assistindo TV e tudo mais enquanto os outros estão sofrendo ou fazendo barulho não respeitando o espaço sonoro e físico do outro vai causar um grande problema ali para frente né e eu vi que na China pelo menos já tem casos que estão constatando de divórcios e também de violência violência contra a mulher então o que que isso vai acarretar daqui para frente o como a gente agora vai descobrir a verdadeira face das pessoas com que a gente casou por exemplo né porque daqui a pouco todo mundo trabalhava oito horas ou mais só chegavam cansados e dormiam e agora tem que se enfrentar todo dia e tu vai vendo a cara da pessoa mesma eu acho que agora é aquela velha história não tem maquiagem né você é o que você é no dia a dia não tem as distrações cotidianas não tem o shopping não tem o cinema não tem o chefe pegando no pé não tem a coisa do outro né tá tudo dentro não tem não tá fora então se você tá dentro se você tem que se relacionar com a verdade dentro da tua casa as coisas se intensificarão sem dúvida alguma a convivência ela tem dessas né muita gente não suporta a própria companhia não consegue ficar sozinha imaginar que essa pessoa que não suporta a própria companhia vai ser boa companhia pra alguém né violência do médico isso daí eu acho que é a coisa que mais me incomoda é a coisa que mais eu fico preocupada eu fico extremamente assim preocupada com todo tipo de violência que possa existir dentro das casas e quanto isso deve estar se intensificando agora desde a violência contra a mulher abusos contra crianças né a gente tem que estar muito atento com isso tem muita coisa aí que vai muito além da questão financeira né tem muito empobrecimento emocional nas relações tem muita coisa tóxica em muitas casas então eu fico pensando essas pessoas que estão aprisionadas dessa forma como que elas estão nesse momento isso me causa uma sensação de impotência até maior do que o próprio coronavírus sabe porque eu acho que você morrer por um vírus pode ser uma fatalidade mas você ter a tua alma sequestrada por pessoas que você convive que você deveria receber afeto zelo todo tipo de cuidado e essa pessoa te agride seja física verbalmente psicologicamente isso pra mim é inadmissível eu acho que esse é o maior embate que a gente tem que ter pra humanidade aí sabe atacar o coronavírus e atacar essa questão dessa violência que infelizmente nós mulheres as crianças ainda são mais vítimas né existem homens que também sofrem sim violência psicológica verbal das mulheres acho que a gente tem que levar isso em conta também muitos homens que são desconstruídos né nas suas casas também tem esposas que também agridem mas nós mulheres ainda somos as maiores vítimas né então esse momento de confinamento me preocupa muito nesse sentido e a gente fica impotente porque tá dentro das casas cada um tá dentro da sua casa né então acho que se a gente ouvir qualquer coisa a gente perceber qualquer coisa a gente tem que denunciar não tem essa que briga de marido e mulher não se mete com mulher se mete sim e se mete polícia no meio porque se a gente ouvir a gente tem que denunciar tem a Simone dizendo e no caso de quem tem transtorno de personalidade borderline e fica muito ansiosa e angustiada o que fazer nessa situação bom imagino que ela esteja já provavelmente medicada imagino né conforme o nível do transtorno e de preferência não abrir mão do tratamento psicológico nessa etapa né eu sei que nem todo mundo tem espaço físico pra às vezes estar tendo aquele atendimento tão restrito tão hermético que a gente tem em consultório então a proposta é pede pro pessoal ir pra sala vão ver alguma coisa se fecha no quarto fecha a porta coloca o fone e vai pro seu atendimento né porque todos os transtornos que nós temos emocionais aí eles eles continuarão com a gente nessa quarentena se você tá em tratamento ou se ainda não está talvez seja um bom momento de começar muito bem e já pra finalizar eu queria que tu me dissesse assim tendências das mais diversas né em comportamentos em tecnologia com certeza tu gosta de outras coisas além da psicologia o que que tu acredita que vem por aí depois disso esse marco depois dessa quarentena olha é difícil a gente arriscar né mas eu tô vendo na minha própria área eu acho que a gente vai ter menos rigidez de algumas próprias áreas de atuação como a medicina e a psicanálise eu acredito que a gente vai passar a olhar mais pro mercado interno pra não ficar mais dependendo tanto de outros países inclusive pra ter coisas muito simples como máscaras o que a gente tá passando agora no meu entendimento é inadmissível a gente tem que valorizar o nosso mercado interno investir mais nas nossas empresas em tecnologia né em produtividade a nossa saúde eu acho que vai ser vista de uma outra forma daqui pra frente né em todo o mundo a gente tá vendo os Estados Unidos aí eu acho que o que eles estão passando também de uma certa forma é uma 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 realidade do que o americano faz eles tem um rumbo lá diante da saúde que a gente né também tem aqui então acho que a gente vai olhar muito mais hoje dá muito mais valor pra essa parte médica em termos de investimento de hospitais eu acho que a educação vai receber um investimento eu tava ainda vendo hoje que o Estado de São Paulo tá investindo muito na educação à distância então acho que quem sabe finalmente as nossas escolas públicas comecem a receber né o investimento que elas merecem os nossos professores receberem essa capacitação pra eles então eu vejo muitas coisas mudarem por aí e eu espero que principalmente o egoísmo das pessoas mude bastante que as pessoas se tornem mais generosas que a gente tenha mais condição de se autoconhecer não é à toa que o vírus isolou a gente acho que a gente tá num momento que a gente tem que se olhar isso aí eu acho que tá talvez de tudo que eu tô percebendo eu acho que a coisa mais importante pra gente enfrentar qualquer coisa isso vai ficar escrito na carne na alma é autoconhecimento quanto mais eu me conheço quanto mais eu sei das minhas possibilidades mais eu posso enfrentar os meus medos mais eu posso me apropriar dos meus recursos emocionais intelectuais materiais afetivos então tudo isso eu acho que é muito revolucionário pra gente novas plataformas eu quero agradecer aqui as pessoas que estão você me permite claro tô vendo o carinho de todo mundo agradecer tenho aqui uma parceira Andressa colega de profissão falando do meu livro olha esse tipo de coisa obrigado Andressa esse tipo de coisa a gente tá com colegas à distância numa sexta-feira à noite sextou em live eu não te conhecia né Pri isso a gente faz pro nosso público gente a gente tá se conhecendo hoje ao vivo em cores né a gente nunca tinha se falado isso pra mim é impagável eu ganhei uma amiga mesmo que a distância imagina que gostoso se você vier pra Curitiba né ou eu for pra sua cidade nossa vai ter um prazer gente imagina a gente vai ter papo sentar comer uma pista tomar um vinho sei lá vai ter papo e já ter essa coisa gostosa então esses laços eu entendo que eles serão eternos se a gente souber cultivar eu mandei mensagem pra amigos meus da Itália perguntando como que eles estão porque são amigos que foram morar fora né você passa a ter uma possibilidade de ver a tristeza dos outros como sua eu acho que a globalização ela faz a dor do outro ser muito minha eu acho isso de uma certa forma bonita né e ao mesmo tempo a gente poder diminuir fronteiras e poder amar os outros com menos diferenças a gente não tá por exemplo vendo agora a gente falando em terrorismo né mas a gente tá vendo que tá tudo muito mais preocupado com o seu povo então isso pra mim acaba sendo um momento muito legal muito bom eu tenho percebido também não sei se é uma impressão mas me parece também que a gente tinha alguma barreira assim de que algumas pessoas são famosas e a gente não pode chegar perto e nem sequer mandar um convite alguma coisa assim eu disse ai estamos em quarentena eu vou convidar pessoas que eu admiro né Brasil afora e várias pessoas como você com que eu achei que eram inacessíveis por serem extremamente inteligentes por aparecerem na TV mas na verdade não existe isso às vezes é uma barreira que a gente se coloca ou daqui a pouco até o coronavírus nos fez com que todo mundo começasse a perceber assim não peraí somos todos muito iguais muito parecidos estamos na mesma e eu digo assim a fama no fundo o que diferencia uma pessoa famosa de uma não famosa é uma câmera porque o trabalho de qualquer pessoa qualquer pessoa importante não existe um trabalho insignificante um trabalho que agregue valor para alguém não depende de grana não depende de nada às vezes a gente se decepciona tanto com pessoas famosas inclusive quantas vezes você se decepciona quantas vezes você vê gente que se decepcionou que as vezes foi conversar com a pessoa no aeroporto a pessoa foi extremamente grosseira poxa se você tem que lembrar se você tem uma projeção mínima ou máxima se você é conhecido no seu condomínio ou numa tela de TV isso é diferente o que importa é o que você faz com isso isso verdade verdade realmente tem pessoas não é a questão do ego tem pessoas que tem o ego super inflado não são famosas ou são famosas são super humildes assim como eu estou que é o teu caso obrigada e olha a gente aproveita uma pergunta só que tem aqui que eu acho desculpa que é da por favor ela está perguntando o seguinte meninas conheço muitas pessoas que não possuem no momento recurso físico e financeiro para continuar atendimento psicológico nesses casos o que essas pessoas podem fazer por elas mesmas olha quero dizer o seguinte tem muito o CRP está disponibilizando o Conselho Regional de Psicologia de cada estado está disponibilizando muitos atendimentos virtuais de plataforma de voluntariado eu já estou com o meu voluntariado fechado e não consigo pegar mais ninguém se não até seria o caso mas tem muitos colegas que estão fazendo procure não deixe de procurar tem muita gente que está dando seu tempo também nessa hora sim e é importante que seja dessa forma a gente contribuir com a live a gente contribuir com o atendimento a gente poder fazer pelo outro que estiver ao nosso alcance então se puder procure se não puder procure literatura procure meditar procure tirar uma horinha do dia a gente ainda não está proibido de sair pegar um sol fazer uma caminhada nem que seja sozinha para dar uma respirada acho que são se nutrir de notícias diferentes se nutrir de conteúdos que façam você viajar e esvaziar um pouco a cabeça também a gente precisa arejar a mente porque olha lá ela surta o carro vai fundindo verdade aqui na minha cidade por exemplo vários psicólogos se uniram uma associação e estão fazendo atendimento gratuito estão fazendo rodízio então aqui na Serra Gaúcha tem disso talvez ali também tenha um abração especial para o Júlio para a Gica que legal que gostoso esse pessoal a gente tem que agradecer esse carinho todo e essa companhia em plena sexta-feira à noite que todo mundo não podia estar na balada pois é mas poderiam estar fazendo outras coisas e estão aqui com a gente é um privilégio eu vejo que alguém pediu do teu livro tu quer aproveitar para falar de algum lançamento alguma novidade que vem por aí olha eu estou trabalhando sim deixa eu só tomar uma aguinha porque eu estou falando o dia inteiro eu estou roubando eu estou trabalhando mas um livro é um processo assim de 3 4 anos eu dancei o amor sustentável ano passado então agora mais uns 2 aninhos de trabalho pela frente pelo menos então se alguém quiser te acompanhar Instagram também tem o Youtube e é por aí é por aí espero que o pessoal também te acompanhe que o teu trabalho é incrível adorei a tua entrevista deixa a gente super à vontade uma delícia perguntas super inteligentes porque isso dá um ritmo super gostoso para a live quando a gente pega gente que tem ginga que pensa junto que mergulha profundo muito legal Pri adorei então tá muito obrigada beijo pessoal adorei todos vocês aqui e você principalmente vamos nos vendo pelas redes sociais por aí olha assim que eu puder sair da clausura eu te mando meu livro tá perfeito leite e fábrica abração tchau